Mas vamos lá, dizer que não vai ter rancor da Lava Jato, que não tem raiva, que não quer perseguir, é conversa fiada. O que move ele é vingança. Tá na cara, tá nos olhos, tá no jeito, tá nos trejeitos, tá nas suas atitudes. Eu vou dizer mais, se ganhar a eleição pra presidente da república, Sérgio Moro tem que mudar do Brasil e rápido. Quem gosta do Sérgio Moro tem que falar, Sérgio Moro, muda e rápido do país. O Deltan, se não for eleito deputado federal, se eu fosse ele também, embora. A delegada que conduziu, né, que coordenou a Operação Lava Jato, eu esqueço o nome dela, Érica, alguma coisa, né, vai embora. Vai ficar perigoso. E por fim, o prato lula com chuchu. Deus que me livre. Tô falando da questão culinária, mas poderia também ser encaixado de forma política. E acho que me livre de experimentar, de comer algo cheio de temperos de hipocrisia, de maledicência e de muito uso do sal da corrupção, da pimenta da corrupção anteriormente. Ou será que as pessoas, os artistas que cantaram, que esnobaram o brasileiro, acham que o brasileiro esqueceu dos 6 bilhões de reais desviados? Da roubalheira, da desconstrução, da destruição dos patrimônios públicos, como a própria Petrobras? Será que eles acham que o brasileiro esqueceu da desconstrução da família, da luta árdua que eles fizeram para destruir os valores familiares brasileiros? Será que eles acham que o brasileiro esqueceu disso? Ah, mas o brasileiro está com saudade de comer churrasco na laje, Fábio. Eu me recuso a acreditar que tem gente que prefere comer churrasco, picanha, e ser assaltado ao mesmo tempo. Eu me recuso a acreditar nisso. Até porque a economia se resolve, comida vem, passar fome é uma coisa que nós não podemos permitir que nenhum irmão brasileiro passe. Mas com muito trabalho, árduo, tem como resolver. Mas caráter, caráter de uma pessoa que deveria estar presa, será que muda com 76 anos de idade? Não acredito? E mesmo que acreditasse, só seria possível ou plausível se ele tivesse pagado o preço dos seus crimes. É o que não aconteceu no Brasil, pelo contrário, ele foi livrado. E vamos combinar também, né? Que a promessa da chuva de picanha é conversa fiada. É conversa fiada. E está tentando pegar incultos nessa conversinha fiada. Que vai ter comida, que vai ter carne, que vai ter isso, que vai ter aquilo outro. São coisas que não dependem de uma eleição. Dependem de decisões políticas. Baseadas em quem de fato acredita e confia. E pode fazer algo pelo nosso país. Não é o caso do Lula. E quando esteve no poder, fazia muito discurso populista. É verdade. Fazia muitas ações populistas. Também é verdade. Mas em troca disso, roubava, dilapidava os cofres públicos.